O que é isso? O que é isso? O que é isso? FRABO DO JUMEGA FRABO DO JUMEGA É ele mesmo DJ Thiago SC entendeu não entendeu Quem mandou se apaixonar Pelo abinto de D Quem mandou se apaixonar Pelo abinto DJ Quem mandou se apaixonar Pelo abinto de D Tu empinou ele vem Muito à frente do futuro, boa, tá maluco Tu hipnou, ele veio, pico de patria e ele veio Bom titio do pai, a menina se envolve Vai sentar no post Vai sentar no post E quando toque ela se amarra Caralhada, vim e fote Vai sentar no post 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 Brabo dos megas, brabo dos megas, brabo dos megas é ele mesmo DJ Thiago SC, porra, entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Entendeu ou não entendeu? Segura calma a emoção, cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão, não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa surtada Quando a raiva passa sempre brota lá em casa Simplesmente ela Completamente viciado na rabadela Não quero mais nada, só sentada da donzela Que passa, diz que estando na favela É foda, eu me apeguei nessa bebeça Que passa, diz que estando na favela Tá sentada nela Olha, eu me apeguei nessa bebeça É verificado na favela É verificado na favela